Olá, boa noite! Começa agora o seu programa Acesso, que sempre tem uma atração musical. Que tal? Quer samba? É isso aí, hoje estou com o grupo Quem Quer Samba? É isso? Vinícius, quem apresenta o grupo pra mim? Tudo bem? Boa noite, Vinícius. Boa noite. Meu nome é Vinícius, como já tinha passado pras meninas, não gosto que chamem muito assim. Tem apelido? Tem, tem. Mais conhecido como Visa, meu apelido. Bom Visa, aceita todos. Turma disse que é crédito, né? A gente está sempre com crédito, mas a gente tem. Ele é o cantor, o Niltinho. O nome dele é Lil, também como é mais conhecido como Niltinho, a gente já passou também. E o nosso violonista é o Lucas. Lucas também não tem apelido? Não tem. Master? É Luquinha, chama ele Luquinha. É ele que tá. Quem banca é ele. Deixa ele, deixa ele. Tá certo. Bom, é gostoso, né? A gente está numa época de verão, calor, o pessoal vai pra piscina. E sempre no carro, no rádio, tem um sambinha tocando. Ah, tem que ter, não? Então vamos deixar o sábado já começar. Depois eu dou as dicas de lazer nesse final de semana. Vamos começar com o samba? Vamos, vamos. Então vamos lá. De verão, hein? A gente vai fazer uma vibe meio diferente aqui, de umas músicas que a gente leva. Vamos lá. Pra galera curtir. Quem quer samba na área? Bora lá. Essa mina é uma coisa que eu vou dizer, porque quando ela passa todos querem ver. E do jeito que ela anda, chega dá calor, dá calor. Perceber que eu tava fia, ela sentiu no ar. E deu meio que sorriso pra me provocar. Me liguei que era difícil, deu pra perceber, perceber. Vendo o balanço. Olha como ela mexe, ela só quer jogar. Se você brigar com fogo, você vai se queimar. Olha a roupa que ela mexe, pra chamar atenção. Usa tomara que cai, cai na minha mão. Olha como ela mexe, quero te deixar louco. Eu quero ver o que você esconde embaixo da roupa. Então chega mais pra cá que eu vou corresponder. No balanço. Um minuto pra falar, é o que eu peço pra você. Deixa tudo e vem pra cá, você não vai se arrepender. Então chega mais, porque eu quero ter você. Me diz como é que faz, tira tudo que eu te mostro, do que sou capaz. Assim que se faz, assim que se faz. Um minuto pra falar, é o que eu peço pra você. Deixa tudo e vem pra cá, você não vai se arrepender. Então chega mais, porque eu quero ter você. Me diz como é que faz, tira tudo que eu te mostro, do que sou capaz. Assim que se faz, assim que se faz. Muito bom. Bom, né? Samba é bom demais. Combina com o nosso país, com a nossa gente, né? Ainda mais esse clima de férias, aí. Gostoso. E falando em clima de férias, eu tenho uma reportagem aqui que a gente foi checar, uma programação especial pra quem quer curtir algumas atividades, esporte, lazer, cultura, no Sesc Verão. Vamos ver? Opa, vamos, vamos, vamos. Pular, jogar, girar, na água ou no ar. O lema no Sesc nesse verão é toda hora é hora, esporte é agora. O objetivo é incentivar a população a se mexer. Até quem prefere a tecnologia vai gastar energia com os videogames interativos. Peraí, Neymar jogando tênis? É no mundo virtual que isso acontece. Você acha que o Neymar gosta de jogar tênis? Acho que não. E você, gostou de jogar? É legal jogar. Aqui, monitores apresentam para crianças diferentes modalidades esportivas. É o caso da ginástica artística, esporte em que elas podem fazer o que mais gostam, pular e dar cambalhota, pra alegria do Lucas. Eu gosto de dar cambalhota. Maria Eduarda também adorou as brincadeiras. Ela sabe que todo mundo pode aproveitar. Tem piscina pra gente fazer exercícios, sabe? Ah, e quem é meio velho pode fazer exercícios na piscina, as pessoas ensinam elas. Temos aula de hidrodinástica com música ao vivo, com banda, recriações de polo aquático, recriações de infantis. Pois é, os adultos podem se exercitar praticando esportes, como vôlei parado. É o que faz a dona Sueli. É muito gostoso. A gente se diverte. E a programação também tem espaço para as artes. O público pode conferir uma exposição de fotos de Rafael Gueroni. O ensaio por todos os lugares, o corpo em movimento. Além de observar a arte pronta, quem vem para o Sesc nesse verão também vai poder ver um artista trabalhando com a mão na massa. No caso do Paulo Fará, literalmente. Até o dia 23 de fevereiro, ele montará estátuas de casais em argila. Depois disso, elas ficarão expostas nas instalações do Sesc. O artista plástico está gostando da experiência. Gostoso. Tem gente que já compôs música para cá, para esse trabalho. É artista que veio aqui, eu conheci, ajudou a fazer. Quer dizer, é uma farra. As crianças param aqui de monte. O Sesc de Sorocaba oferece ainda apresentações teatrais e até atrações fora da sede no Jardim Faculdade. O Sesc de Sorocaba tem um projeto permanente chamado Bicicletando. E esse mês, no dia 26, vamos até a represa de Tupararanga com esse grupo. Mas outras pessoas também podem se inscrever e participar. É isso aí, atividades de graça para você curtir. E eu, ó, curtindo quem quer samba, vou curtir mais. Vamos fazer um rápido intervalo. Mas como eu estou aqui, eu vou curtir mais o sambinho com vocês. Vai lá. Meu amor, deixe o tempo se arrastar sem fim Meu amor, não há nenhum gostar assim Ó meu bem, acredite no final feliz Meu amor, meu amor O Sesc de Sorocaba é um projeto permanente com esse 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 projeto perman